Olá, meu nome é Sibeli Alves, eu sou facilitadora de arte em feltro aqui no espaço de arte Selga. Todas as quintas-feiras, a partir de 9 horas da manhã até meio-dia, de 1 hora às 4 e de 4 às 7. Hoje a proposta é essa guirlanda que nós vamos mostrar, como está chegando o Natal. Então, nós estamos apresentando essa guirlanda, né, com essa árvore um pouco diferente da habitual. Nessa etapa, eu vou ensinar a montagem dela, porque os outros vídeos que eu fiz, eu já ensinei vocês a casearem com as bolinhas, né, a fazer algumas flores. E hoje nós vamos fazer somente a montagem que, às vezes, é o mais difícil pra quem vai montar uma peça. Então, nós vamos começar. Primeira coisa que nós precisamos, né, é a base. Essa base aqui, ela é um pouquinho diferente das tradicionais que nós temos, né, que é aquele círculo. Essa daqui, ela é em formato de uma casa. Então, nós precisamos da base coberta. Essa aqui, nós não temos que colocar enchimento, é só a base e o filtro. Depois, nós temos o telhado, que é essa parte aqui, que nós colocamos um pouquinho de enchimento. O porquê dela branca? Porque, simbolicamente, nessa época, tem neve. Então, o telhado está coberto de neve, né? Por isso que nós usamos a cor branca. A base verde e essa base aqui do telhado, nós fizemos na cor branca. A árvore, ela é bem diferente da tradicional, porque nós temos, assim, ela é feita de uma forma, assim, de vários gomos, bem colorido, como estão aqui, que eu usei duas cores de vermelho e o branco. Mas, você pode substituir o vermelho por dois tons de verde, né? Fica na opção de vocês. Aí, tem um passarinho. E nós vamos também, hoje, eu vou mostrar como que vocês fazem pra montar essa flor, ó. Aí, vamos usar essas sementes aqui, né? Que é uma parte bem decorativa para o Natal. Flores e canela. Nós vamos usar canela em pau, né? Assim, ó, pra fazer o pé da árvore. Então, vamos dar início às flores. Esse molde, nós vamos precisar, pra essa flor, nós vamos precisar, ó, duas. Então, nós precisamos de dez pétalas pra formar as duas flores. A maneira de unir as pétalas é sempre igual, né? Nós precisamos unir uma só, que tem uma pequena superposição, pra que quando a gente puxar o fuchico da flor, pra ela fechar, ela faça esse formato aqui, ó. Uma pétala dentro, assim, ó, tá vendo? Sobreposta a outra. Que se a gente não fizer assim, quando você puxar o fuchico pra fechar a flor, ela não faz esse processo de montagem. O ponto aqui é sempre o ponto médio que eu falo. Aquele ponto médio, que é médio assim, não é médio pra todas as peças. É um ponto médio pra cada peça. Se a peça é muito pequena, é um médio pra aquela peça pequena. Peça maior, ponto médio também para a peça maior. Depois que nós colocamos as cinco, ó, nós temos que fechar a flor. Aí, ó, a sequência, né? Nós vamos colocar aqui, ó, da mesma sequência. Essa vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Pra que elas todas fiquem na mesma ordem. Senão, fica diferente na hora da montagem da flor. Então, aqui, nós já chegamos ao final. E agora, nós vamos fechar a flor. Ó. Quando você puxa, ela fica meio desorganizada, mas depois você dá um jeitinho e ela forma a flor do jeito que está ali aquelas duas vermelhas. E agora, nós vamos fazer o miolo, que é esse miolo. Para o miolo, nós usamos uma tira de filtro de 17 centímetros por 4,5 de largura. Aqui tem 4,5 e aqui 17 centímetros. Aí, nós vamos cortar. Você dobra e nós vamos cortar a tira toda. Para a gente formar o miolo da flor. Então, pra gente construir o miolo, nós vamos somente enrolar, né? Enrolar. Não precisa apertar. Não precisa costurar. Porque na hora que você vai passar a cola, pra colar aqui, todo esse miolo fica seguro com a cola. Aí, nós vamos colar aqui, ó. Como está essa aqui, ó. Tá vendo que já está colada. Essa aqui também já está colada. E essa aqui também, ó. Que essa daqui, o miolo dela é um pouquinho diferente. Gente, aqui nós já estamos com todos os elementos que nós precisamos pra montagem da nossa guilanda, né? Tá todo o material aqui. Agora, nós vamos passar para a montagem em si. Por quê? Aqui, pra montar essa árvore, eu tenho que usar dois palitos de churrasco, revestido com o feltro, pra mim, colar as partes aqui, né? E depois levar aqui pra guilanda. Ó, dois palitos que você vai colocar. E isso aqui, você vai cortar uma tira de um centímetro e meio, mais ou menos, de largura. E o comprimento, não tem um comprimento, né? É o que vai necessitar. Você pode cortar um tamanho maior, porque a gente nunca sabe quanto que vai gastar aqui, né? Então, aqui eu já encapei, já finalizei. E agora, nós vamos começar a parte decorativa da árvore. Aqui, na parte branca, sempre a gente usa uma cor, assim, que chama mais atenção. Que é o verde e o vermelho. Então, aqui nós vamos colocar... Botões da Wicker About, que você encontra aqui na Selga. Motivo natalino. Então, aqui são as botinhas. Coração. Todo esse material é... São os botões da Wicker About. Você vê como que dá um efeito muito bonito na peça. Aqui, nós vamos... Colocar... Papai Noel. A decoração da sua árvore que você for montar, fica a seu critério. Você vai colocar o que você achar e o que você gostar mais, né? Aqui, eu tô fazendo a decoração pra vocês verem como é a montagem. Quanto mais você colocar enfeite, mais bonito vai ficar a sua árvore, né? Vai ter mais coisas pra poder você olhar e agradar, né? Quanto mais enfeite a gente coloca numa guirlanda de Natal, mais ela chama atenção. Então, aqui, todas as peças que nós tínhamos pra decorar, nós já decoramos. Agora, nós vamos pra parte da montagem. A primeira que nós vamos colocar aqui, ó... Lembra? Naquele dois palitinho que nós encapamos, né? A primeira que nós vamos colocar é essa parte aqui, ó... Essa parte aqui pequenininha, ó... Que é a principal, né? Que é o começo, o início da árvore. Então, nós vamos colocar aqui um pouquinho de cola... E vamos colocar ele. Pressiona. E agora, vem a segunda parte, que é essa branca, que ela vai entrar aqui de baixo, ó. Ela entra por baixo, ó, tá vendo? Ó. Você vai colocando, depois, no final, você dá um reforço... Aonde você achar que tem necessidade pra montagem da árvore. Então... Aí, agora, nós vamos pegar a outra parte, a primeira... A segunda parte vermelha. Que aqui, eu usei essa cor aqui, é o vermelho coleira, da Santa Fé. E esse aqui, é o vermelho ameixa. Então, assim... Se você olhar, ele tem uma pequena diferença no tom de cor. Né? Um mais escuro e o outro um pouquinho mais claro. Esse é o que nós vamos colocar aqui agora, ó. Então, aí, nós vamos passar aqui. Ó, a gente levanta um pouquinho... E pressiona, ó. Então, nós já estamos chegando na fase final da montagem da nossa árvore. Aqui, ó, tá vendo? Nós já montamos a árvore. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar mais uns pinguinhos de cola, né? Em alguns lugares, pra ela não ficar tão solta. Então, você, quando estiver montando a sua, você vai observar onde tem mais necessidade de um pingo de cola. Aqui, por exemplo, tem um pouquinho, ó. Só pra dar uma firmeza a mais nela, ó. Então, aqui, como eu disse, todos os botões que nós estamos usando são os botões da We Care About, com os motivos natalino. E esse material você encontra aqui na selga. Também estamos trabalhando com o filtro Santa Fé, que também você encontra em várias cores aqui na selga. Bom, a nossa árvore já tá preparada. Agora, nós vamos para o pé da árvore, né? O tronco aqui embaixo. Então, eu cortei um pedaço de feltro e vou colar os pedaços de canela aqui, ó. E essa canela, ela vai dar um aroma muito gostoso na sua guirlanda. Depois que nós colamos aqui, nós vamos enrolar um pedacinho de palha da costa, né? Pra fazer uma coisa rústica, ó. Você vai colocar aqui, ó. E vai enrolar, ó. E aqui, ó, nós vamos colocar no tronco um bonequinho de neve. Coloco um pinguinho de cola aqui pra segurar a palha. E vamos colocar aqui o boneco de neve. Então, nós vamos agora trabalhar a base. Que é pra nós começarmos a montar a nossa guirlanda de hoje. Nós já estamos com a base pronta. Agora, nós vamos colocar o telhado, tá? Então, aqui nós vamos passar um pouco de cola aqui, ó. Depois, a gente vai passar nos lugares que a gente tiver, que tenha mais necessidade, né? Então, aqui... Você pressiona um pouquinho. Espera um pouquinho. E vamos continuar passando a cola no restante da... Não se preocupe, que depois a gente dá uma olhada e vê se tem necessidade da gente colocar mais um pouquinho de cola. Então, aqui, ó, já colamos o telhado. Agora, nós vamos colocar a nossa árvore. Então, a gente já escolheu a posição. A gente vai colocar a cola. Ó, aqui, esse local aqui, é onde vai entrar a madeirinha do palito de churrasco que nós cobrimos, né? Pra... Ó. Espera um pouquinho. Agora, nós vamos colocar os pauzinhos de canela aqui embaixo, ó. Bem nessa posição, tá vendo? Tem um pedacinho aqui da casinha, né? Da madeira. Aí, nós vamos colar ele aqui, ó. Pra esconder essa parte de cima. Então, só vai aparecer essa parte aqui, ó. Como aqui tem muito vermelho, nós vamos escolher uma cor mais próxima, que seja bem diferente. Então, optamos pelo amarelo, depois vem o vermelho, depois a branca, depois a vermelha de novo, né? Que essa aqui é o pêssego, essa vinho, né? E aqui, um botão. Então, agora, nós vamos colocar... As folhas. Que esse aqui é um tom de verde... Da nova coleção de feudos da Santa Fé. Então, nós vamos colocar aqui uma folha... E a flor. Outra folha aqui... Outra aqui... Uma aqui... E uma aqui... Então, nós colocamos as folhas e já podemos colar. Passa só na pontinha... Porque ela tem que ficar solta. Solta. Aí, nós passamos a cola aqui... E vamos colocar a flor no lugar. Pressionando sempre o miolo. Essa daqui é uma flor que ela está um pouquinho aberta. Ela não está de todo aberta, né? Que no arranjo de flores, nós temos que ter flores... Botão, né? A flor bem aberta... Uma meio aberta... Pra formar um arranjo bem... Bonito. Aqui nós vamos colocar a branca... E pressionar também. Olha... Então, aqui nós já colocamos as flores que a gente fez em feltro... Pra fazer a nossa decoração. Aí, nós vamos agregar a isso... Algumas flores artificiais. Ó... Nós vamos colocar... Umas folhas menores... Aqui embaixo... No telhado... E nós vamos usar essa base aqui... Pra colocar umas flores artificiais aqui. Então... Eu cortei... As florzinhas, amarrei... Porque nós vamos passar cola e vamos introduzir assim, ó. Aí, pra ela ficar no local certo... Ela tem que tá toda amarradinha, senão ela não fica. É pra dar um sentido que... Como se fosse uma... Uma trepadeira, né? Subindo pelo telhado da casa. Eu tô usando essas cores, mas você pode escolher uma cor que você quiser. Outra flor que você tiver em mente. É uma peça que a gente não monta ela assim muito rápido. Tá? Você... Quando você for montar a sua em casa... Ou vier fazer o curso comigo aqui na Selga... Pra você aprender a fazer as guirlandas de Natal... É... Você vai perceber que ela é uma peça que a gente demora um pouco mais... Do que as outras que a gente... Né? Tem o hábito de trabalhar. Por quê? Ela tem muitos elementos pra você trabalhar. Bem, nós estamos já na fase final da nossa guirlanda, né? Então, agora aqui nós vamos colocar uma estrela. Aqui nós vamos colocar uma estrela vermelha. Um pouquinho só de cola, que você vai precisar. Então, agora nós vamos dar uma olhada, ó. Que que eu falei no começo a respeito desse processo da montagem da árvore. Se você vê, ó... Ó, como ela está se mexendo bem. É porque nós ainda não fixamos ela em alguns pontos que tem necessidade. Tipo assim, ó. Aqui, essa ponta, como ela está aqui na base... Nós vamos colocar um pouquinho de cola aqui... E ela vai ficar segura aqui, ó. Presa ali, ó. Que não vai fazer, assim, diferença nenhuma na montagem dela. Né? Aqui também, um pouquinho. Porque aí nós abaixamos isso aqui, ó. E ela vai ficar firme aqui. Olha pra você ver. Segurando aqui, ó. Como ela já mudou, tá vendo? Ela não fica tão maleável. Ela não fica tão solta, né? Pronto. Terminamos, assim, a nossa guirlanda de hoje. Né? Que nós usamos bastante cor, né? Bastante detalhes. A nossa proposta hoje foi essa, né? De uma guirlanda. Aqui atrás tem um outro motivo, né? Que é um outro modelo de guirlanda também. Aqui também tem um outro painel. Que também é um outro motivo que você tem natalino. Pra enfeitar a sua casa. É... Eu sou facilitadora de arte em feltro aqui na Selva. Estou aqui todas as quintas-feiras. A partir de 9 horas da manhã até o meio-dia. De 1 às 4 e de 4 às 7. Venha fazer o curso de feltro comigo. Que você vai aprender a fazer belíssimas peças de Natal. Pra decorar a sua casa. Estou te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.